Música Ele que é jovem, anima e agita a galera Um dos maiores narradores de rodeio em todo o Brasil Lucas Araújo Música Primeiramente a gente agradece a Deus Depois da pandemia a gente poder ter voltado a fazer o que a gente mais gosta Nesse mundo, principalmente eu, que é o meu trabalho E quero parabenizar o Tales Vitor, todo o pessoal da prefeitura Meu querido prefeito Branquinho Parabenizar a todos vocês que fizeram uma festa impecável em Vicentinópolis Onde nós chegamos esse ano de 2022 Com o Super Mega Parque de Exposições O novo Parque de Exposições Municipal Que está aí para receber todos vocês Que estão vindo participar da nossa querida festa Lucas, lembrando que você, apesar de jovem, 23 anos Já tem 13 anos na arena Gente, olha aí para vocês São 13 anos trabalhando nas melhores festas do Brasil Eu comecei a narrar rodeios através de um projeto Chamado Futuro Cowboy Eu narrava rodeio em Carneiros Eu fui crescendo, fui evoluindo Não deixei a peteca cair E graças a Deus De tanto eu insistir Deus me permitiu Que eu se tornasse um grande locutor de rodeio É a caminhada, como sempre, é difícil Mas graças a Deus eu não cheguei aonde eu quero chegar Mas graças a Deus eu estou entre os tops do meu estado Mais uma vez eu parabenizo Thales Vitor Os melhores Cowboys do estado de Goiás Estão aqui em Vicentinópolis Dando um show para cada um de vocês Ao abrir da porteira Oito segundos Nós alcançamos o inesperado Oh! Andes E Andes E Andes